Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, hoje uma avaliação final do troféu José Thinkel 2014, já não estamos mais em Guaratinguetá, estamos no Rio de Janeiro e nessa semana, semana de raia rápida no domingo. Agora é a hora de destacar aquilo que a gente mais acompanhou, aquilo que a gente mais gostou e talvez até o que não tenha gostado tanto na competição. Competição bastante expressiva pelo número de índices alcançados, nós apuramos 28 nadadores que vão representar o país no Campeonato Mundial de Doha no final do ano. 10 homens, 18 mulheres, é o aumento, é a maior delegação já formada para um Campeonato Mundial de Piscina Curta e acredito que talvez seja uma das melhores seleções formadas. Nós tivemos 49 recordes batidos em 24 provas, 11 recordes foram sul-americanos, 10 desses recordes foram brasileiros, só apenas um dos recordes sul-americanos não foi batido pelos nadadores brasileiros, que foi os 200 peito feminino, a Julia Sebastian, 28 recordes de campeonato e ainda acrescentando isso com a seleção argentina presente, foram 12 recordes nacionais absolutos da Argentina, um recorde nacional do Equador e por fim um recorde holandês, até um recorde holandês em Piscina Curta acabou saindo em nossa competição. Nós tivemos 4 nadadores conseguindo o melhor tempo do mundo na temporada, o que mostra realmente, mesmo tendo sido apenas duas etapas da Copa do Mundo, mostrou que a competição foi de altíssimo nível. Eu gostaria de destacar talvez a melhor performance da competição, para mim ficou com o Felipe França, tanto nos 50 como nos sem peito, quem viu o Felipe França nadando sabe que o Felipe não só obteve marcas expressivas a um centésimo de conseguir o recorde sul-americano nos 50 e batendo o recorde sul-americano nos sem peito, mas acima de tudo, tecnicamente muito bem nadado, um estilo muito aproveitando muitos fundamentos, ele sempre foi bom nisso, mas ele nunca esteve tão bem como está agora. De parabéns ao Felipe, parabéns ao Sérgio Onyamarca, seu treinador, que realmente foi uma performance muito expressiva e deu para notar uma evolução técnica muito boa. Eu também destacaria como a prova mais disputada na competição foi aquele 50 borboleta masculino que reuniu o campeão mundial de curta com o campeão mundial de longo, o recorde sul-americano de curta contra o recorde sul-americano de longo, mais do que isso. Os dois nadadores que representam hoje, ou não só hoje, por sinal, desde 2010, estão entre os três melhores do mundo na prova de 50 borboleta. César Cielo, Nicolas Santos, 50 borboleta, hoje é realmente uma prova e que os dois estão nessa elite mundial já há quase... esse é o quinto ano. E foi decidido exatamente no detalhe, foram três centésimos, o Nicolas ganhou a prova tanto na parte submersa da virada como na saída. A parte submersa foi onde ele teve uma supremacia sobre o Cielo e foi onde ganhou a prova 22-43 contra 22-46, dois tempos sensacionais. Ainda perde para o 22-02, feito por Charles Leclerc na Copa do Mundo, mas continuam sendo duas grandes performances nessa competição. A revelação do troféu José Finkel, para mim, foi a Gabriele Roncato, a nadadora do Pinheiros, que pela primeira vez subiu ao pódio, é a melhor brasileira da atualidade nos 200 e 400 medalha, mas quem sabe o potencial da Gabriele sabe que ela é muito versátil, ela é boa no 100 livre, ela foi finalista nos 200 livre, é nadador dos 400 livre, é nadador do peito, é nadador de muito sucesso e bom trabalho também para o treinador dela, o professor Marcelo Tomazini. A revelação do masculino, eu acho que também a gente precisa destacar, é um nadador que nunca tinha sido medalhista em campeonato brasileiro absoluto, o Ítalo Manzini Duarte, vice-campeão dos 50 metros da cidade do livre, a um centésimo de ter feito índice para o campeonato mundial, também merece uma menção muito especial, o Ítalo Duarte. Gostaria de falar algumas coisas sobre os cinco primeiros colocados no campeonato, o primeiro sobre o Minas, acho que o Minas teve uma competição muito boa, sem dúvida nenhuma, as holandesas fizeram diferença, muito por isso, especialmente a FENC e Rieskerk, o Minas tem um contrato com essas holandesas muito interessante, uma relação muito bacana, as meninas não só representam o clube, mas também estão muito inseridas e a FENC procura realmente estar inserida na equipe, o esforço dela para falar português, essa coisa toda, foi muito legal as entrevistas dela no Sport TV, quem assistiu realmente viu que ela estava muito entusiasmada e feliz por estar aqui, e sai na competição com seis recordes de campeonato. Ainda destacar, tivemos bons resultados, não só, por exemplo, acabei de falar do Ítalo Manzini, mas o Henrique Martins talvez tenha feito uma grande competição, pega para sua primeira seleção absoluta, nós tivemos aí o próprio Miguel Valente, que deu uma lição muito boa na competição, porque o Miguel passou por dois primeiros dias de 200 livre, 1500, muito abaixo do esperado e vem e se superou para os 400 e 800, ou seja, não só estava muito bem preparado para a competição, como também para não se dar bem em alguma outra prova e ter a capacidade de reagir. O Minas ganha a competição, ganhou fácil, ganhou disparado, é hoje talvez a melhor equipe mais estruturada por esse aspecto e realmente os estrangeiros fazem um bocado de diferença. O Pinheiros ficou em segundo lugar, era uma briga diária dele contra o Corinthians, mas estabelecido, acho que um pouco mais consolidado, uma equipe até nova no Júnior, no masculino, e eu acho que a vantagem do Pinheiros dessa vez ficou no feminino. Foi bom ter visto o Guido, o Guilherme Guido ter voltado a nadar bem, o Guido não tinha feito um bom Maria Lenk no primeiro semestre, mas nadou muito bem, eu acho que o Guido está de volta a uma boa fase, inclusive com boas chances para o campeonato. A Larissa Oliveira sensacional, performances fantásticas, foi muito bom ter visto a volta do Henrique Rodrigues pegando a seleção mesmo com pouco tempo de preparação. A Gabriele Roncato, acabei de citar, tem o Gabriel Ogawa, que também é outro, que quase pegou a seleção brasileira absoluta, no revezamento 4x200, ficou ali a 2 centésimos da vaga, até a vaga era antes dele, na final 1 ele terminou com a vaga, mas depois na final B o Fernando Ernesto acabou tomando a vaga dele por 2 centésimos. Aliás, integrante do revezamento 4x200 livre masculino do Pinheiros, que para mim é também um revezamento histórico, porque o Pinheiros não ganhava essa prova há muitos anos, 9 anos, e um revezamento que bateu o recorde sul-americano, coisa que nunca havia acontecido em um revezamento de clube, bateu o recorde sul-americano do 4x200 livre. O Corinthians, que ficou em terceiro lugar, fez uma competição muito boa, principalmente pela sua elite masculina, Leonardo de Leão, Felipe França, Thiago Simon, mais dois nadadores na seleção brasileira, Guilherme Godoy e Fernando Ernesto Santos, ou seja, hoje o Corinthians é a base da natação brasileira no masculino. Isso é realmente muito importante, todos treinando em casa, todos treinando na piscina do Corinthians, isso faz muita diferença e realmente valoriza o trabalho que tem sido feito lá no Corinthians. Eu ainda acho que o miolo do Corinthians, talvez no primeiro semestre, com o entusiasmo, com a possibilidade de ser campeão, estava mais inserido na competição. Acho que agora talvez o fato de não estar disputando, talvez não tivesse tão inserido na competição, o miolo para mim no primeiro semestre do Corinthians nadou melhor do que nesse segundo semestre. A equipe do SESI tem que destacar, até porque o Fernando Vanzella foi escolhido pela Best Swimming como o coach of the me, e não tenha dúvida, um trabalho sensacional, a melhor performance feminina brasileira com a Etienne Medeiros, mais ainda Jéssica Cavalheiro, Dainara de Paula, Giovana Diamante, Bruna Primatti, resultados sensacionais que valorizam e qualificam o trabalho do SESI. O SESI que mais uma vez ficou em quarto lugar, dessa vez quase com mil pontos e muitos recordes sul-americanos batidos. E o Unisanta, que ficou em quinto lugar, dessa vez a disputa contra o SESI não foi tão próxima quanto foi no Marialem, que até no final o Unisanta acabou passando, mas o Unisanta mostrando muita capacidade, não só pelos atletas contratados pelo clube, no caso do Nicolas Santos, que foi campeão, no caso do Thales Herdeira, que subiu ao pódio, mas também os atletas que treinam na casa, como a Fernanda Carobino, o Matheus Santana. Aliás, sobre os nadadores da seleção brasileira dos Jogos Olímpicos da Juventude, a gente precisa destacar que são narradores fantásticos, mas que não tiveram o desempenho que poderia se esperar deles. E totalmente justificável, principalmente pelo fato de que eles vieram de uma preparação diferente, uma viagem de tantas horas e chegaram a essa competição bastante cansados. Assim, talvez a Giovana Diamante possa dizer que tenha tido um desempenho diferente, por conta, talvez, da motivação, acabou ganhando a prova e tal, mas os demais vão desempenhar um pouco abaixo do que pode se esperar e totalmente justificado. O FICA 2014 foi sensacional, a competição foi muito boa, os nadadores estão de parabéns, a piscina do Itaguará é muito boa, que bom que nós temos um bloco como esse que vai dar uma rodada agora, os mesmos blocos que estiverem em Itaguará estarão no Chico Piscina, estarão nos campeonatos brasileiros. E uma pena que nós não tivemos a placa do outro lado, mas com certeza a direção do Itaguará deve tomar providência, exatamente porque eu não expliquei na transmissão do Sport TV. De ponta a ponta a piscina tem 25.01, 25.1, perdão, com a placa ela passa a ser 25.00. Nós colocamos a outra placa do outro lado, passaria a ser 24.99, o que aí comprometeria a disputa. Ou seja, os resultados não poderiam ser homologados pela FINA, que a piscina teria menos, os recordes sul-americanos não valeriam e assim por diante. Enfim, por conta disso, a piscina dessa vez não teve as placas, mas para a próxima oportunidade a direção do Itaguará já estuda uma forma de viabilizar isso. Essa foi a Best Camp, a gente volta no próximo final de semana e aí sim destacando principalmente e especialmente o Raia Rápida, esse ano na sua terceira edição. Brasil, Austrália, Estados Unidos e África do Sul. A gente se vê, até lá!